Bom dia, bom dia, bom dia meu povo. Hora de tratar dos bichos. Esses aqui eu já tratei, agora vou soltar. Vem, boiá. Acabei de tratar. Agora é para o mato pastar. Opa, não briga não. Olha, para que está brigando? Esse monte de mulher é tudo para vocês? Dois galhos brigando, ô meu Deus. Todo mundo cantando, querendo botar ovinho. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Olha como que está aqui hoje, tudo nublado. O sol já saiu. Está assim, olha. O mais hoje está assim. Vou mostrar para vocês, pessoal, onde eu plantei essa alface à noite. Me enrolei toda lá na cozinha e acabei que eu plantei essa alface ontem à noite. O telefone aqui não... À noite não ia ficar bom a gravação. Aí, ó. Agora são... Agora deve ser sete e pouquinho. E, ó. Plantei essa alface, ó. Sozinha de noite. Era umas seis e meia. Estava turvando já. Eu sei que eu saí daqui e já estava escuro. Aí, dei uma ajeitadinha nesse aqui. Nesse canteiro aqui. E plantei mais aqui, ó. E aqui está a rúcula. Para plantar à tarde. Porque agora é o improvável do sol esquentar bastante. Então, eu gosto de plantar bem de tardezinha. E ali é a couve, ó. A couve eu vou plantar agora, hein? Olha aí. Só o luxo. Aqui as couve para pular. Peguei essas couve aqui, ó. Parece que lá tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete muda de couve, olha. Não dá nem para ver a lagoa. A represa. Aqui tem umas mudinhas de morango. Vou pôr no saco. Me falaram que no saco é melhor do que aqui. Mais muda de couve. Pessoal, vou mostrar para vocês meus dois pezinhos de café. Que gracinha que está. Olha. Olha que coisinha mais linda. Isso é um pé de café. Olha. Olha o outro. Plantar tudo num dia só. As mudinhas. Eu mesma que fiz as mudinhas. Joguei uns caroços na lata ali. Demorou, pessoal. Demorou mais de ano. Não sei se é porque eu mexia muito no balde, na lata ali que eu plantei. Porque eu tinha até esquecido desde já. Passado muito tempo. Mais de ano. Aí um dia eu mexendo lá. Olha esses dois pezinhos. O que será? Aí eu joguei no chão café. Pé de pé. As galinhas estão eufóricas. É só me ver, ó. Parece que eu sou amarela. Parece que eu sou amarela e me ver milho. E sai derrubando tudo. E balde tudo. Minhas bramas. Galinha branca bramas. Aqui tem outro bramas. Outro. Ó. Vai pra que bater na outra, moço? Ei, macho. Por que que tá nervoso? Vai pescar? Pegar as varas aí, ó. Vai pescar. Tá nisso. Hoje eu quero dar uma pescadinha. Esse aqui, pessoal, eu tô deixando ele aqui pra nós patar aí, ó. Aqui eu tô dando um trato assim melhor pra nós lavar os pés dele. Na roça, pra lá comer frango, é lavar pé. Vai lavar os pezinhos dele e vão comer. Pô, 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 pô. Gente, é uma satisfação tão grande levantar de manhã cedo e fazer isso aqui, ó. Tratadelas. Por isso que eu falo, pessoal, eu não posso ter casa. Eu tenho que ter uma chácara. Vender aqui o sítio e comprar uma chácara. Porque eu não fico sem meus bichinhos penosos. A galinha garnizé pititica sumiu. Ela tá chocando. Aqui tem um galinho, ó. E se eu soltei ele no terreiro, ele faz dano. Tô precisando fazer uma baia com o coelho. Olha aqui. É porque tudo já comeram, ó. Tudo já comeram, mas fica assim atrás de mim. Dez voltas que eu dou no quintal é dez voltas que ela tá atrás de mim. A ganizézinha... Ah, não. Ela tá ali. Ela deve tá com a ninhada de ovo. Olha ela ali. Olha o tamanho. Pessoal, não dá pra ver nada. Só nivoeiro. Só nivoeiro, olha. Vou mostrar pra vocês. Daqui a gente vê a represa. Mas... Que esse nivoeiro, ó. Vê nada. Vê pantera. Tá aqui com o dedinho machucado. Eu vou ter que olhar o que tem no dedinho dela hoje. Tô achando que ela arrancou uma unha. Por remédio. Olha. Vê uma siriema cantando longe. Lá do outro lado, meu vizinho. Isso aqui, pessoal, é um curral que diz que ia fazer. Ô, meu marido abençoado. Olha aqui, pessoal. Florada de manga. Olha que lindeza. Tudo florido. E levem atrás de mim. As duas petinhas aqui, mamãe. Essas duas petinhas. Só isso aqui é Garnizé com Brahma. Tem um nome muito bonitinho, por sinal. Olha aqui a outra. Tem um nomezinho que dá a ela, só. É Garnizé com Brahma. A mais grande do terreiro. Faz não ver nem o pezinho. Ó, Blade. Blade, Blade. Que é o poleiro delas. É o poleiro delas. Já tem uma. Eu queria botar ali, ó. Elas não estão botando, pessoal. Eu não estou dando ração. Elas que estão botando sem ração. Nem delas. Estão botando sem ração. Umas quatro, cinco só. Mas eu vou comprar a ração, porque... Fui comprar na cidade, não tinha. Cidade aqui mais próxima, não tinha. Eu vou lavar ali os coxos delas e pôr água limpa. Mas ela sei que é solta. Eu só dou a comida lá dentro, para não misturar com as outras, ó. Aí vou e solto. E esse é o vidinho que eu fiz agora de manhã, pessoal. Mais tarde eu vou mostrar a nossa estufa. Mas mudou de lugar. Tá bom? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos. E eles ficam mandando mais. A gente faz mais vídeos para vocês. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.